Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aí eu vou deixar a localização do sino pra você conseguir aí pedras infinitas de forja nível 3 e nível 4. Ela fica... essa localização fica perto aí da cidade de Lendel, na parte sul dela, logo no iniciozinho do mapa da parte dela. Você vai seguir por este rio aqui, vai cair, não precisa matar nenhum inimigo e aí você vai acessar essa dungeon aqui. Dentro dela há várias paredes secretas, então dê algumas espadadas para abrir essas paredes. Ao lado direito aqui da dungeon você já vai encontrar a do sino. E aí depois é só você ir lá na tábua redonda e entregar esse sino para a comerciante de lá. Eu vou deixar aí tocando, você pode ir acompanhando até o final se você quiser. Se você gostou desse vídeo, por favor deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí